Vai ter ru... Tô mirando só direi... Tô debaixo do céu ai... Tem um acampo, tem um acampo... É, não manda, não manda Cypher... Mais um lab, lab, lab... Virou, tá? Agora os dois, os dois, os dois, os dois lábios... Paguei os dois... Espera o Cypher chegar lá... Renovar bases quando cê tiver... Mano, acho que eles vão guardar, tá ligado? Eu vou esperar aqui... Tá guardando, tá vindo guardando... Guardando... Vai, vai, pega o cara ai, pega o cara ai... Boa... Boa... Ninguém vai criar o ping... QU That would? OK Quê? Vai, vai, eu E超, né? Ok. Voubear... Pai